Eu acho que a universidade demorou muito de se colocar, e é por isso que a gente está enfrentando tudo isso. Porque a universidade só existe porque a gente existe. E assim, a universidade precisa enxergar isso. A universidade só vai ter sentido se ela fizer um papel de defender essas comunidades. Então assim, a gente começou a debater muito isso em Ilha de Maré. E a gente começou a fazer as portas para a universidade e dizer, você só vai entrar aqui se você contribuir muito com a gente. E a gente quer a devolutiva. Quer fazer uma pesquisa? Mas você vai fazer uma pesquisa se você sentar para construir juntos e juntas com a gente. E aí deu muito certo. A gente tem uma galera muito boa. Mas a gente também, dentro da universidade, a gente tem pessoas que ainda estão lá a serviço do capital. A gente tem pessoas que vai para o território, que pede para pesquisar e depois quando a gente vai se dar conta a nossa pesquisa está na mão do capital. Está na mão dos postos e polos que estão nos matando. Então a gente conseguiu dizer, a gente conseguiu se fortalecer e dizer para a universidade que chega. Então vamos construir juntos. Seu projeto não nos serve. Vamos pensar em um projeto que ajude a ferramentar e a denunciar para tudo isso que a gente está vivendo. Segunda dragagem do Porto de Alatú de 2010, que até hoje a gente sofre um impacto ambiental causado por essa... pelos laudos que a própria universidade deu para as empresas. Dizendo que não causaria impacto, que não ia ter emocionalidade de peixe nem de marisco. E uma dragagem, que foi a segunda dragagem na Bahia de Santos. Foi retirada de dois campos e meio de futebol, de coroas, não ia causar impacto. E aí assim, de lama, de coroas, de arrecifes ali. E sem contar, me mexer no sedimento que está adormecido há quase 60 anos, quando chegada do empreendimento. Então causou impacto na vida, em especial das mulheres, que até hoje a gente sente a falta de alguns pescados que estão em extinção, de alguns mariscos que não apareceram, mas também a chegada desses navios tem trazido, Sérgio, para a Bahia de Todos os Santos, espécies exóticas que têm matado as espécies que ali existem e que têm crescido cada vez mais. Há exemplos do coral-sol, há exemplos do siribidu. Então assim, a universidade precisa estar a serviço de estudar e de fazer algo a serviço do povo. E aí a gente foi pro pau com a universidade. Hoje a gente tem uma parceria muito boa com alguns e a gente teve que fazer essa luta dentro da universidade, para a universidade se respeitar e se enxergar enquanto o crescimento dela só serve se for para ela nos ajudar. Não adianta mais a gente pegar professores que enriqueçam seus currículos universitários e deixem a comunidade na miséria. Então não dá mais para a gente aceitar isso. É um pouco isso dizer quanto que é importante a universidade nas nossas vidas, mas também a universidade que seja a serviço da população. Música 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 Música